Preciso de te ver Nas minhas mãos teu rosto e ouvir-te dizer Que eu já fiz tudo para tentar-te esquecer Que noutros braços fui buscar a minha fuga Mas no amor não é a gente quem decide Mas sim o coração E nos meus sonhos eu te vejo todo dia E quando acordo enfrento a realidade Pois tudo aqui ao meu redor é fantasia E eu fico triste e me perco na saudade Preciso de te ver para que eu viva Esta espera martiriza e aniquila o meu ser Preciso encontrar-me no teu corpo Pôr nas minhas mãos teu rosto e ouvir-te dizer Que eu já fiz tudo para tentar-te esquecer Que noutros braços fui buscar a minha fuga Mas no amor não é a gente quem decide Mas sim o coração E nos meus sonhos eu te vejo todo dia E quando acordo enfrento a realidade Pois tudo aqui ao meu redor é fantasia E eu fico triste e me perco na saudade E eu fico triste e me perco na saudade E eu fico triste e me perco na saudade